Sandra, pode começar Ok, bom, boa tarde Estamos aqui para ver a defesa de qualificação De doutorado do Marcos Ele vai falar um pouco aí para a gente Do trabalho que ele está fazendo Sobre o universo primordial Sobre os problemas e as soluções E as vantagens e desvantagens Dos modelos com ricochete E, bom, é isso Pode começar, Marcos Então vamos lá Vamos lá Estão vendo a minha tela Não sei se vocês ficam na frente Vocês ficam na frente também? Não sei como é que é Estão vendo todo o slide? Estamos sim, pode deixar Então, boa tarde a todos Me chamo Marcos Sou orientado pelo professor Nelson E meu trabalho aqui no CBPF Ele se concentrou em duas frentes Primeiro, produção de bairros E depois, agora, atualmente Produção de campos magnéticos E ambas as duas Empregando o modelo cosmológico Com ricochete, tá? Mas o modelo cosmológico É na interpretação de Di Broly-Bomb Certo? Bom, por conta disso Dividi a apresentação em dois momentos Em um primeiro momento Falo brevemente Dos modelos cosmológicos E depois os resultados Das produções Que advêm deles, tá? Para isso Eu dividi os modelos cosmológicos Em duas categorias Na primeira categoria Ricochete sem campo escalar Fala sobre esse Depois ricochete com campo escalar, tá? Esse sem campo escalar Se subdivide em ricochete simétrico E ricochete assimétrico não letalho E esses nomes eu explico No decorrer da apresentação Bom Os ricochetes Sem campo escalar A gente tem que solucionar Essa equação 1 Que é a equação de Willian-Devitt Para esse caso, tá? Onde o Q De quem depende da função de onda Que é a solução Ela Esse aqui Ele é uma função Do fator de escala Ainda a ser determinado E esse T Que aparece aqui em maiúsculo Ele é uma variável Vai desempenhar Um papel de variável temporal Que tem uma relação Com o tempo cosmológico Como essa equação Que a gente vê aqui embaixo Também depende Da equação de estado, tá? Essa equação de estado Ela vai ser fixada A todo momento Então em ambos os trabalhos Como sendo um terço Que é a ideia Em ambos os trabalhos De produção de barco Como sendo um terço Porque a gente assume Que a produção Ela tem que parar Em momentos antes Da núcleos síntese E nesse momento A constituição do universo É de ser preenchido Por radiação Porque a gente assume Que todos os baros Produzidos Tem que estar prontos Núcleos síntese Para ser pegos E formados núcleos Tá? Bom, então A ideia é a gente encontrar As soluções Dessas equações E a partir disso Seus fatores Estavam respectivos Bom Primeiro caso É o caso simétrico Unitário, tá? Esse nome unitário Se deve ao fato Que nem para todas As funções de onda Que solucionam A equação De Redewitt A evolução Funciona com A evolução Hermitiana Para algumas funções A evolução É não-hermitiana Mas nesse caso A gente adotou Para obter Esse fator de K Uma função De onda simétrica Para que o operador Funcione como Uma operadora Hermitiana E portanto A evolução é unitária Tá? O tipo de função De onda É uma função De onda tipo Galciano Então ela traz Um parâmetro Sigma Que representa O tipo de Padrão Tá? E o AB Aqui Representa O fator de K Lá no ricochete Certo? Então Aí Bom Como era de se esperar Até pelo aspecto Funcional Desse fator de escala O gráfico dele Esses plots dele São esses que a gente vê aí A gente nota Que na medida Em que a B É variada Nesse gráfico A gente nota Que o comprimento Universo varia O comprimento dele varia Porque esse é O valor do fator de escala No bouncing E como Poderia ser diferente Sigma Ele controla A abertura Ele controla A intensidade Da contração E da expansão Nesse modelo Certo? Tudo isso sendo Para a função De estado Igual a um terço Bom Aí A nossa ideia É estimar A produção de barros Através de mecanismo Com acoplamento Então Para isso A gente precisa saber Em quais intervalos De validade Os parâmetros Precisam ser colocados De modo que a gente Consiga produzir A razão barro Entropia conhecida E não passe por cima Daquilo que já é Ponto pacífico Então A gente precisa relacionar Isso com os observáveis Daí a necessidade De ter expressões Em função Dos parâmetros De modelo E aqui são O fator de escala E do Sigma Dos elementos Das entidades Dos parâmetros De modelo Por isso que a gente tem Parâmetros de Hubble De densidade de radiação Em função Dessa abordagem Bom, aí De forma A gente conseguir Depois Estabelecer os intervalos A gente reexpressa Essa cima Começando Sigma barra Que também é mais fácil Comparar mais para frente E a gente deriva Também uma expressão Para a escala de curvatura No ricochete Nesse caso A escala de curvatura Ela depende Do escalar de hit Nesse caso A escala de curvatura No ricochete Ela é justamente Comprimento mínimo Do universo Como a gente vê aí Isso porque a gente está No caso simétrico No caso assimétrico Na unitária A gente vai ver Que isso não acontece Bom XB Razão de A0 Com a B Como se ela Nesse uma espécie Medida de comprimento Admencional E ela se concentra Entre a escala de Planck E a núcleos de ossíntese Bem depois da escala de Planck E antes da núcleos de ossíntese Depois da escala de Planck Porque nessa altura Na escala de Planck Os efeitos quânticos Estão em uma cena Então a gente não quer Ter que elaborar O modelo Para contemplar Coisas desse tipo Então por isso Que a produção Ela se concentra Nessa região Bom Dito isso Agora a gente não passa Para o outro modelo A gente passa Para o caso Assimétrico Não unitário Em ambos os casos A gente deriva equações Planares Do mais advindo Da interpretação De De Brolybom Mas esse caso Ele se chama Assimétrico Não unitário Pelo fato de que A função de onda De que a gente conseguiu Tirar esse fator de escala Derivar esse fator de escala De onde nós derivamos É uma função de onda Para que o operador De evolução Funcione como Uma evolução Uma operadora de evolução Não hermitiana E exatamente por isso A função de onda Ela é A evolução é não unitária O que não é um problema Porque na interpretação De Brolybom A gente não tem Uma relação Não guarda uma relação Entre a função de onda E a probabilidade Então por isso Não existe um problema Em você evoluir O modelo não unitariamente Tem significado físico Dado o fato Que a gente emprega A interpretação De Brolybom Bom O acréscimo nesse modelo É o fato de agora A gente ter a presença Desse parâmetro De assimetria do modelo A gente nota Que se a gente Substituir o zero Aqui nele A gente recupera O caso O caso simétrico Tá Aqui existe uma divisão Existem duas Uma escolha Se fazer com respeito Ao sinal E a depender do sinal Que nós escolhemos A gente tem dois tipos De fatores de escala Distintos Sobre o qual Vou falar mais a frente Bom O intuito de expressar Os observados Nessa perspectiva A gente reexpressa Para realizar as mudanças De 10 a 14 De modo que Os observáveis Que vão ser utilizados Para estabelecer Os intervalos De validade De parâmetros Eles ganham Essas expressões Que a gente vê aí Expressões 15 e 16 Em função Dessas mudanças Dos parâmetros Do modelo Bom O interessante é o seguinte Se a gente escolher O sinal mais Por exemplo Dentro daquelas duas escolhas Que a gente tem aqui Mais ou menos A gente nota Que a gente acaba Tendo que primeiro Impor um limite superior Para P barra P barra Está expresso aqui Equação 12 Que é o P dividido Por A zero Quadrado H zero E além disso A gente consegue Um universo Em que a fase de contração É muito parecida Com o espaço Mincobis O interessante Dessa escolha É isso Além disso Uma outra consequência Da existência Da simetria Que se encerra Na figura Do parâmetro Pi A gente nota Que o comprimento Mínimo do universo Ele não está mais Na região do ricochete A gente tem Uma outra grandeza Que é o comprimento mínimo Que ela é deslocada Da região do ricochete Se a gente Por exemplo Aqui como anteriormente Eu citei No caso O fator de cala Se nós substituímos zero Aqui a gente nota Que a gente recupera O caso simétrico Então ele é recuperado Bom Para efeito de estimar O intervalo de validade Dessa medida Inclusive A gente utiliza Os intervalos de validade De xb E a gente consegue Estimar O intervalo de validade Dessa razão Que é L mínimo Dividido pelo raio de ramo Lá no nosso artigo A gente inclusive Chama essa razão De L barra Para facilitar A teorização E análise Certo Bom E aí são os plots Em relação a mais e a menos A menos não tem uma restrição A diferença é que Para ambos os casos A gente percebe Quando p é zero A gente recupera O caso simétrico A gente consegue notar Pelo gráfico São as linhas pontilhadas Só que a gente também percebe Que na medida Que a gente aumenta p No caso Que a gente tem O a mais A gente nota Que a mudança Se dá a mais Na fase de expansão Na fase de contração Você continua Tendo um universo Muito parecido Com o espaço Minkowski Tá A gente nota também Que na medida Que a gente varia O p Para o a menos O que a gente tem É uma contração Mais intensa E uma expansão Menos intensa Comparada com a contração Na medida Que p aumenta Certo A gente vai se distanciando Do caso simétrico Nesse sentido Bom Dito isso Agora a gente vai Para a gama De modelos Aqueles que empregam O campo escalar O campo escalar Está dentro da definição Da função de onda De Willian-Devitt Que soluciona a equação De Willian-Devitt Onde Ele advém Dessa ação Que tem um termo Cinético para ele Um potencial De autointeração Esse potencial Aqui ele é escolhido Porque ele consegue resolver Uma série de problemas Cosmológicos Então por isso Que ele é empregado Mas aqui o principal O interessante É que o campo escalar Ele confere uma característica Que é a equação de estado De que ele vai mudando Ao longo da evolução Do universo Então a equação de estado Apresenta várias fases Na medida que o universo evolui Começa a ser De acordo com esse campo escalar A função dele Começa a ser No estado de poeira No passado assintótico E ao longo da evolução Você passa por energia escura No bounce Você tem o estado De energia De matéria rígida E eventualmente Na expansão Você vai atingir O estado de poeira Novamente Sem aonde Passar por energia escura Novamente Bom Em função do campo escalar A densidade de pressão De radiação São como mostrado Nas equações 29 Bom A gente adota Para fingir a análise A gente adota As variáveis dimensionais Que fazem com que O vínculo de Friedman Ele fique como A gente percebe aqui Ele fique como Se fosse a equação De uma circunferência De raio 1 A equação de estado Por sua vez Ela depende Da derivada de F Na derivada do campo escalar Por conta de x E bem E a partir dessas definições Também de Variáveis dimensionais A gente consegue Então uma definição Para o nosso sistema planar Em função de alfa Alfa aqui É logaritmo natural Do fator de escala A ser determinado Pelas trajetórias bohmeanas Trajetórias bohmeanas Aqui são difíceis De ser determinadas Solução para elas Só existe solução numérica A gente até tenta Uma aproximação Mas ainda não Conforme bem sucedido Bem, aqui O que a gente nota É que Se a gente Plotar As possíveis soluções Do sistema planar A gente chega a essa configuração Aqui Esses fluxos todos Que nós vemos aqui Onde a gente nota Interessantemente Que aqui a gente tem Não só a presença De soluções De ricochete Mas também A gente tem A presença De soluções cíclicas Também E também A gente deve Imaginar também Que o seguinte Embora que esteja plotado Elas não devem passar Pelos pontos de singularidade Dos eventuais modelos Que a gente tem aqui Isso aqui é só Para fins de plotagem Mas a gente não pode Passar pelos pontos De singularidade Porque senão A física Não é bem conhecida Bom As condições de Sakharov Elas são O que comumente É empregado Na grande maioria De propostas De produção de bares Nós fomos Por caminho alternativo A gente teve A gente escolheu Caminho alternativo As condições de Sakharov Que são Violação do número bariluano Violação de C e CP Desvia do equilíbrio térmico Tá Bom A gente escolheu Um caminho Que a gente propõe Utilizar uma entidade De modelo Para produzir um potencial Químico efetivo Que é acoplado Com a corrente bariônica De modo que a gente Consiga violar CP Tá E a gente também Utiliza o fato Que por construção Os modelos cosmológicos De origem Concentilão Eles advêm Do formalismo de Friedman Que dado o fato De escrever O universo em evolução Acaba não tendo Uma simetria temporal Tá Então você não tem como Ter reversibilidade temporal E você então Aliando o fato Que você tem A simetria temporal Junto com a violação Do CP Que você já produziu Com acoplamento efetivo Então a gente consegue Obter um quadro De violação do CPT E daí Por conta disso A gente consegue Produzir partícula Tá Bom Isso ocorre Em alternativa Principalmente A terceira condição Sacarófica Porque nas condições Sacaróficas É tudo simplesmente Que o CPT É uma simetria E por isso Como eu mostro aqui Esse resultado Se o CPT For uma simetria Ele comuta Com o Hamiltoniano Que dá aqui Um argumento De ser exponencial Se ele comuta Com o Hamiltoniano A terceira condição De Sacarófica Diz Que você deve Implementar Um mecanismo De desequilíbrio térmico Só que se você Se você tem CPT Como uma simetria O desequilíbrio O equilíbrio térmico Impede que você Tenha produção de bares Então necessariamente Nas condições de Sacarófica Você tem que Promover isso Em desequilíbrio térmico No nosso caso Isso não foi necessário Porque o CPT Já foi violado Então esse resultado Ele não é obtido E além disso A gente pôde fazer isso Por conta do fato De que O tempo médio Das reações de produção Ele é muito menor Do que a taxa de expansão Do universo E exatamente por isso Configura-se Uma boa Uma boa aproximação A gente A gente considerar Que tudo ocorre Em equilíbrio térmico Porque do ponto de vista Das interações A temperatura varia muito pouco Tá Na medida em que elas ocorrem O que é um lúgico Isso nos permite Implementar Ferramentário De termodinâmica De equilíbrio E mecânica estatística De equilíbrio Aí bom A partir disso A gente consegue expressar As equações 33 e 34 Que são respectivamente Número de líquidos B minúsculo É para não confundir Com B maiúsculo B minúsculo Representa os bósons Tá Esse G estrela Vai ser fixado Como sendo 100 Bom Tirando a razão De ambas As expressões A gente obteve uma expressão Genérica Para razão Bariantropia Agora a nossa tarefa Que era saber Que era saber Quem era Potencial químico Efetivo Torna-se saber Tem uma expressão Para R ponto Para R ponto E para M estrela Tá Função da temperatura E também da temperatura Estimar Temperatura de desacoplamento Bom Dito isso Apenas para não confundir Com aquele T maiúsculo Lá no começo Que era uma variável De tempo A gente utiliza Eta Para ele agora Já que A equação de estado Foi fixada Como sendo um terço Ele passa a desempenhar Um papel Idêntico Ao de um De um tempo conforme Então A gente utilizou A letra Que é comumente Denotada Para representar Tempo conforme Que é o Eta Para não confundir Com temperatura Então esse aqui Se torna o Eta Barra Que é Eta dimensional E com isso A gente consegue Uma expressão Para o Escala de curvatura Função desse Eta Barra É de A A maiúsculo Aqui é a razão Entre o Fator de escala Do modelo escolhido E o fator de escala No balso Função de Eta Barra Bom Aí Nossa tarefa Que era descobrir Potencial químico Agora descobri Uma expressão Para R ponto Que a gente tem aqui Equação 41 Bom E a partir disso O resto então Identificar bem E determinar Como essa evolução Se dá E o momento Correto Para que ela Cesse Para que ela Desfrie A produção De modo A não passar Por cima Da aniculosíntese E para isso Precisamos de variáveis Temporais Que não sejam úteis Então daí A necessidade De relacionar Tempo cosmológico Com temperatura Com Eta Barra E Eta Barra Com a temperatura Bom Uma tarefa Já feita logo De cara Como a gente Pode lançar A mão Termodinâmica De equilíbrio A gente pode lançar A mão Da lei Estrafa Boa Sim Função Tanto do Tempo Quanto da Temperatura O que Relacionando Essas duas A gente Permite Chegar A expressão Do tempo Cosmológico Em função Da Temperatura Que é Essa equação 44 Aqui Aí Bom Nossa tarefa Reduz Mais um pouco Em determinar Quem é o A Maiúsculo Nós temos Aqui O A Grande Ele vai ser Denominado Em função Do fator De escala Que nós Escolhemos Modelo Cosmológico Empregado Bom Os intervalos Mídios Eu vou citar Com relação A primeira Temperatura Ela fica Entre A escala De Planck E a Temperatura De efeitos Observáveis No RHC Porque a gente Não quer Incrementar O modelo A esse nível Não é necessário Então ele fica Entre esses valores A massa Barra Que é como se fosse O parâmetro Adimensional Que é dividido Pela massa De Planck Ele fica Entre A massa De Planck E a nucleossíntese E o XB Fica entre a escala De Planck E a nucleossíntese Como se fosse Um comprimento Adimensional Bom Então esses São os intervalos Que nós vamos Usar Para estimar Os valores Dos parâmetros Eles também Foram feitos Construídos Em função Dos observáveis Cosmológicos Bom Dito isso A gente chega Ao nosso gráfico Que está aqui Um pouco cortado Mas aqui Embaixo Isso é X Maiús X maiús Que é o logaritmo XB D Maiús Que o logaritmo Temperatura Desacoplamento E essas linhas Que cortam A área cinza São M M é logaritmo De M barra estrela Tá bom Então nesse gráfico Aqui O que nós temos Aqui É D é logaritmo Td Td Barra O que nós temos Aqui é o seguinte Os valores De parâmetros Capazes de produzir A razão Bariotropia Conhecida De 9 vezes 10 A menos 11 São aqueles Que compõem A interseção Da região cinza Com as linhas Que cortam A região cinza Tá Esse aqui É o caso simétrico Figura 6 Interessante Ver o seguinte Que nós percebemos Que no caso Assimétrico Não unitário A mais A gente nota Que embora a gente Tem um limite superior Para P barra Na medida em que ele Aumenta Nesse caso A gente nota Que a região cinza Diminui Tá Isso só mostra Que os valores De parâmetros Capazes de produzir A razão Bariotropia Também se restringem Tá No intervalo de valores Certo Interessante A gente notou Também Que Quando a gente Trabalha com A menos O ricochete Assimétrico Não unitário A menos Fator de escala A menos A gente nota Que na medida Que a gente aumenta P barra O que acontece É que os valores De x diminuem E os de d aumentam Mas a região cinza Como um todo Ela aumenta Então a quantidade De valores De parâmetros Capazes de produzir A razão Bariotropia Aumenta também Como a gente Vai vendo aqui Pode perceber Aqui P igual a 10³ Vezes Rádio quadrada Da densidade E assim por diante Enquanto que o P barra Aumenta Ficou claro aqui Tá A medida que ele Vai aumentando A região cinza Aumenta também Tá Isso que a gente Percebeu Na medida Que a gente fez As produções Bom E agora Falando brevemente Do 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 acoplamento Com o campo Escalar A gente produziu Um acoplamento Efetivo Entre a derivada Do campo Escalar Equação 75 A partir Desse acoplamento A partir do Potencial químico Efetivo A partir do acoplamento 74 E a gente E a gente Aqui também Fixou A equação De estado Como sendo Um terço De modo Que a gente Conseguisse Relacionar Densidade De pressão A densidade De radiação Em função Do campo Escalar Como sendo Essa daqui Tá Justamente Porque a gente Fixou O Ômina Igual O P Bom Daí Empregando As equações Gerais Para o caso Com o campo Escalar Equações 29 A gente consegue Uma relação Do fi ponto Da densidade De radiação Em função Do fi ponto Bom Lembrando Que estamos Em um quadro De equilíbrio térmico Portanto Lei de Stefan Boltzmann É válida E nesse momento O universo Ele tem Uma quantidade De energia Quase toda Composta Por radiação Ou fundamentalmente Composta Por radiação De modo Que a lei De Stefan Boltzmann Corresponde A própria densidade De energia Do universo Aí a gente Pode relacioná-la Com a densidade Em função Do campo Escalar E a gente Com isso Obter uma Expressão Para o fi ponto Equação 79 Bom Aí o nosso potencial Químico Agora depende Dessa expressão Do fi ponto E da nossa escala De energia De corte Em estrela Bom Aí Com isso A gente chega A uma expressão Para o potencial Químico Efetivo Que pode ser Substituída Na razão Barentropia Lá do início E a gente Nesse quadro Com o campo Escalar A gente obtém Uma expressão 81 Bom Em função De todos Aqueles intervalos Sobre os quais Nós falamos Anteriormente A gente Nota Que a condição Para a produção De acordo Com o parâmetro Lívio Se dá Entre a razão Entre m Estela E td É exatamente Essa que está Aqui 2.8 Vezes 10 A 8 Certo Bom Então Esse assim Brevemente Trabalho Que a gente Fez E a gente Utilizou Assim A grande Ideia A ideia Principal De poder Fazer Isso É simplesmente Pelo fato Que a gente Não tem Essa ideia É simples A ideia É simples Pelo fato Que a gente Não tem É um vetor De que ele Associado A simetria Temporal A gente Pode violar CPT Fazer tudo Em equilíbrio Térmico Permitir usar Essas expressões Até que Alguns Ficaram Bem simples Bom Tudo isso Está descrito Lá Com bastante Medo Pela participação Dos colegas No trabalho Que a gente Fez Onde Inclusive Tem também Uma análise Do caso Assimétrico Unitário A gente Fez aqui Sobre o Assimétrico Não unitário Mas lá Tem sobre O caso Assimétrico Unitário Bom E o trabalho Atual É produção De campo Magnético Magnético Genes Cosmológica Certo Produção De campo Magnético Em função Dessa densidade Lagrange Em 85 Empregando Esse acoplamento F Em função Do campo Escalar Campo Esse Que é o mesmo Campo Do modelo Cosmológico Com o campo Escalar É o mesmo Campo O trabalho Para o modelo Cosmológico Sem campo Escalar Já foi feito Inclusive Pelo Santo Que nos Ouve Aqui Bom Então Dito Isso Gente Nossa Ideia Então É achar Uma expressão Para que a gente Substitua Nas equações De Lagrange Aqui Com ações Para o campo Eletromagnético Acoplado Com o campo Escalar Essa é a nossa Ideia Para conseguir Obter expressões Para os Coeficientes Que estão dentro Aqui Das perturbações Eletromagnéticas Dos campos Eletromagnéticos Expandidos Lá no espaço Fui E nesse caso Já convertimos Operadores Quânticos Porque para Estimar a produção A gente vai Lançar a mão De mecânica Quântica Tradicional Nesse caso Ela é bastante útil Bom Aqui é a minha expressão A gente utilizou Adotamos o campo De calibre Que não tem Componente temporal E tem divergência zero Significa dizer Que ele vive Numa folha Tridimensional De superfície Perpendicular A direção De propagação Do universo Temos também Aqui o y Representam os vetores De polarização Que são ortogonais Eterversais A direção De propagação Do universo Também Hc Representa os conjugados Hermitianos Os elementos Estão à esquerda Aqui E a e a daga São respectivamente Operadores de criação E iniquilação Que satisfazem A álgebra De operadores De criação E iniquilação Já descrito De uma bibliografia Que trata Do formalismo Da mecânica quântica Já conhecida Quantização Camônica Então Seguindo aqui A ideia É determinar Quem são Os nossos Modos Dos campos Para determiná-los A gente substitui Esse Campo de calibre Que a gente expressou Aqui Como operador Na equação De campo 87 De modo Que esse campo Aqui Esses Modos Eles tem que satisfazer Essa relação 89 Em respeito Aos seus Momentos Canonicamente Conjugados Pi Aí bom Algumas coisas Podem ser utilizadas Como por exemplo O fato de Produzir Uma quantização No vácuo Sem presença De cargas De modo que Então Encontrar As soluções Para esse campo Significa encontrar A quantização Desse campo Significa então Há dois campos Escalares livres Solucionar Essas equações São dois campos Escalares livres E a gente também Lança a mão Do fato de que O universo E eles eu troco Então as direções No qual se estende As polarizações São direções idênticas De modo que Não há necessidade De determinar Duas condições De vácuo Diferentes Para os dois campos Resolvendo a equação Dinâmica Para um dos módulos Você encontra o outro Modo de polarização E o trabalho Está nesse pé agora É integrar Essa equação Que a gente vê aqui Primeiro em tempo Cosmológico Fica nessa cara Aqui Equação 91 E em tempo Conforme Equação 90 Bom Aí Tentamos Algumas coisas Como por exemplo Cheguei a tentar Integrar essa equação Utilizando como derivada De tempo O campo escalar Não foi uma tarefa Bem sucedida Porque A gente percebeu Que em torno Do bounce Em torno Do ricochete Essa função G Que surge Nessa conversão Ela tem um comportamento Muito diferente Do próprio campo FI É uma função Do alfa De FI Ela tem um comportamento Muito diferente E você acaba Tendo uma dificuldade Numérica Na hora de integrar Você acaba Alocando essa equação As chamadas equações Rígidas Fica difícil você integrar Fica usar métodos implícitos Bom Uma outra alternativa Também Que é pensada Também Para atacar esse problema Seria usar Variáveis angulares De ação E isso A partir da definição Do sistema De Rêmio Do Jacob Está aqui embaixo Para quem As condições iniciais São essas No vácuo Com limite Ascentótico No vácuo Muito No vácuo adiabático Com limite Ascentótico Ou seja Muito antes Do ricochete Na fase De compressão Bom Daí a gente A partir disso A gente obtém As equações De Rêmio Que são completamente Equivalentes Essas equações Mas o trabalho Pode ser simplificado Porque são equações Com caras diferentes Mas elas são equivalentes Resolver um conjunto De equações Ou a outra São completamente Equivalentes Temos que obter O mesmo resultado Bom Uma vez obtido Esses modos Dos campos Que a gente quer Bom A gente conseguiria Substituindo Substituindo Essa equação Aqui Campo de calibre Por operador Campo de calibre Nas conhecidas Definições De densidade De campo elétrico E campo magnético A gente obtém Os operadores De 98 e 99 Em função dos modos Que a gente quer Determinar através Das equações Dinâmpicas Bom Daí Obtendo Essa expressão Para o modos A gente vai Integrar isso aqui Define um estado De vácuo Como normalmente A gente faz E a partir Da definição Desse estado De vácuo A gente Tira o valor Esperado Desses operadores De densidade Deriva esses operadores Em função do logaritmo Natural Do k Modo Do vetor de onda Vai chegar Nas expressões Dos espectros De potência Que é o que a gente Quer determinar E plotar E comparar Com o que já se conhece Então daí A nossa tarefa atual É justamente integrar As equações Para achar os modos E por fim Chegar ao resultado Que a gente Possa comparar Que já é conhecido Bom Aí atualmente Não deu tempo De colocar aqui Porque é muita coisa Sem esse meu tempo Estou esperando agora Também tem uma outra Alternativa Que o Santo Trabalhou com ela Que é a gente Utilizar as variáveis Não lineares De modo que a gente Implementa um código Em alguma Implementa algum código Em linguagem Propósito geral Utilizando essas variáveis Não lineares Parece que também É muito mais simples Resolver o problema Então é nesse pé Que a gente está agora Tentando entender Uma maneira de integrar Essas equações Bom Então é isso Posso parar Que stop aí Pronto Isso Bom Eu não sei exatamente Como é que é o protocolo Mas Imagino que Sei lá Gustavo Quer começar Fazendo suas colocações Posso começar Tem aquela história Do mais distante Mas a gente Pode organizar aqui Como quiser É que eu meio que Fiquei organizando Aqui Você apresentou Então eu começo Vai ficar mais justo Beleza Beleza Bom Primeiro lugar Parabéns Marcos Por chegar nessa etapa Também parabéns Pelos trabalhos Que você está desenvolvendo Primeiro da bariogênese Que já foi Concluído Já foi publicado E esse outro Que já está em andamento Em algum momento Você vai conseguir Integrar Essas Equações E vai dar certo Bom Em qualificação A gente não comenta muito A escrita Você está com um texto Preliminar Que vai virar a sua tese Aquele mesmo texto Vai virar a sua tese Não vou falar De nada pontual Aqui Porque não vale a pena Mas eu Sempre corrijo Coisas que eu vejo Se você quiser Eu te mando as coisas Que eu apontei Por favor Para ajudar você A escrever a sua versão final Que é a tese em si Então tem coisa De organização Tradução Você provavelmente Aproveitou alguma coisa Do artigo Colocou no texto Aí algumas coisas Traduzidas Ficam esquisitas Não tem que Reeler Tudo bem Tem que reeler Linha por linha Para ver As palavras esquisitas Que aparecem Enfim Eu marquei lá As coisinhas Aí você vê o padrão E tenta Melhorar o texto Mas a qualidade Da escrita Está muito boa Você se expressa bem Na apresentação Também Você se expressou Muito bem Algumas coisas Você falou melhor Do que no texto Então eu sei Que você tem Plana capacidade De melhorar O seu texto E ele ficar Ainda mais interessante Tem também Uma parte Lá do ricochete Da biogênese Que tem subsessão Sub, 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 subsessão Eu tentei dar Alguma ideia Mas realmente Aquela estrutura Está boa Apesar de ter Muitas subsessões Enfim Está compreensível Então eu não vou Criticar isso Agora Começando Sobre o assunto Em si Você falou Várias vezes Sobre Esse balance Assimétrico Que você tem O A mais E o A menos Que o A mais É a solução Mais interessante Porque é Quase plano E depois expande Qual é a vantagem De ter De encarar Essa solução A mais Por que o interesse Em ser plano No ano passado Se eu não me engano É por conta As condições Iniciais de vácuo Ficou melhores Para você Fazer as interações E tudo mais É um universo Mais simples De se tratar Exato Já tem Muito encurvado No começo Um pouquinho Antes do bounce Exato Tem aquelas Correções Das entidades Do modelo Está tudo plano Sim Perfeito Essa é a vantagem Desse A mais Em relação A bariogênese Eu acho que eu achei Um negócio interessante Quando você tem Os casos A mais E A menos Você No A mais Você tem aquela Condição que limita O P barra O P barra Limitado por Por cima Enquanto que no A menos Você Não tem limite Você pode subir O P A vontade Mas a tua solução Mais interessante É essa Justamente que a gente Estava falando É o A mais É o A mais É o mais interessante Então isso faz Com que os seus Parâmetros Fiquem mais restritos Porque o A mais Ele limita O P Logo diminui Aquela região De parâmetros É interessante Que a região Não seja livre Que você escolha O que você queira Não sei se É uma sugestão De comentário De uma vantagem De você escolher O A mais Não só pelas Condições iniciais Mas porque é Mais restritivo É mais uma sugestão Que uma pergunta Em relação A bariogênese Com o acoplamento Com o campo escalar Teve uma coisa Que me deixou confuso Mas durante a apresentação Eu me liguei Em nenhum momento No acoplamento Com o campo escalar Você fala de bounce Não tem bounce Não importa o passado Então O acoplamento Com o campo escalar É Então É Porque você tem Uma produção Um pouco depois Do ricochete Sim Acho que tem ricochete Desculpa Tem ricochete Então o ricochete Vem do seguinte modo Esse campo escalar Ele não é um campo Fantasma Não foi colocado ali Ele é um campo Que existe na construção Da equação De William De Witt Que a gente soluciona Através da interpretação De De Broly-Bomb Então ele é um campo De quem depende A equação de William De Witt Para você dar um grau De liberdade a mais Para o modelo E aí você tem Essa equação de estado Que apresenta várias fases Tudo mais Mas o bounce A gente obtém Depois do fator de escala A gente Na verdade Para ser sincero Ele vai ser mais importante Na magnetogênese Entendi Entendi Sim Sim O campo escalar Então Ele é O campo escalar Que produz o bounce Lá Daquele artigo Da Ana Paula Que ele é Estife Depois Depois de radiação Depois matéria Depois da energia escura Caso A e caso B Duas trajetórias Então Já que ele é O campo do bounce Faria sentido Você também Olhar A restrição No XB Para esse Para esse caso Porque se tem bounce Também tem restrição No XB Igualzinho no outro modelo No outro modelo Você tem acoplamento Com um R ponto Com R E lá Você tem um bounce De se não me engano Poeira Poeira não De radiação E lá na frente Você restringe O XB O TD E o M estrela Eu fiquei pensando Desculpa Não te ouvi Só perguntar uma coisa Você diz Uma restrição Do XB Além daquela Que eu botei Uma lá Mas uma outra Para antes do ricochete É isso? Não entendi Devido a ter um ricochete O XB Também é limitado Certo Então se o campo FI Que você está fazendo Ao acoplamento É o mesmo campo Que está no ricochete Existe um XB Que também Influencia Nessas restrições Porque se existe O XB Ele também Tem que ser tal Que esteja condizente Com a nucleossíntese Eu senti falta De um XB Ali Também Aquela condição XB sobre T barra Que você tem lá No outro modelo Também O do R-ponto Por que elas não estão ali? A impressão que tem É que ficou faltando isso Mas Em princípio Os cálculos Não são tão dependentes De bounce ali Não Na bariogênese não Até porque a gente Faz a produção Depois do ricochete Então em tese O outro modelo cosmológico Que dá conta De representar a evolução Para além do momento Que uma região Que seria por exemplo Outro modelo Singularidade Daria que seria capaz também O interessante É que a gente tem Um modelo cosmológico De ricochete Que é dirigido Por esse campo Que é de verdade Assim Penso que Talvez a ideia geral Depois seria Você ter Uma lagrangiana grande Certo? Onde você tem Um setor de bariogênese Um setor de magnetogênese Entendeu? Com o mesmo campo Com o mesmo campo Entendi Entendi Então tudo bem É só essa questão Esse detalhezinho Sentir falta do XB Ali também Porque se existe Um bounce Desse campo O XB Não pode ser qualquer um Tem que ser De acordo Com a núclea Sim Então Tem razão Não sei se vale Algum comentário A esse respeito Mas aí eu deixo A seu critério Não está incoerente O resultado Bom Além disso É É Enfim No caso Lá no caso Assimétrico Você fez No caso Assimétrico Com R ponto Acoplamento com R ponto Você fez Um bounce De radiação Você também Poderia ter Um bounce De shift meter Poderia Esse modelo Que você usou Você também Poderia fazer Lá no outro caso A radiação É para facilitar Esse parâmetro De tempo Esse T grande Lá no começo E também Porque Poderia ter Também Você poderia ter Um bounce De shift meter Com acoplamento Com R ponto Outra Outra possibilidade Bom Em relação A macinetogênese No caso O seu trabalho Está em andamento Na apresentação Você comentou Que está Ainda integrando Esse acoplamento Que você fez O F Ele é uma variação Daquele outro Que é Do outro artigo Do Da macinetogênese Primordial Trocando R Pelo FI E Você tem Aquela escolha De F Que é Um quarto Mais exponencial Do FI Aquele acoplamento Ele depende Do FI Da evolução Do FI Então Se o FI For muito Grande Tem que De certa forma Monitorar o FI Se o FI For muito grande Aquele exponencial É desprezível Se for muito grande É pequeno É E se for muito pequeno Também Enfim Ou seja Você tem que monitorar Aquele F Mas A minha pergunta De fato é O problema Do acoplamento Forte Não acontece De jeito nenhum É porque tem Aquela exponencial Nunca tem Problema De acoplamento A gente consegue evitar O problema De acoplamento Forte E fundamentalmente O nosso problema Ali É na integração Perto do Bounce Porque o FI Fica importante E exatamente Esse controle Do FI Que eu Estou Quebrando a cabeça Para resolver Porque as escalas Mudam muito Perto do Bounce Entendeu Por conta desse fim Então a integração Não se torna muito É difícil Você tem Você tem Uma escala Assim Abcissa Do FI Muito Pequena Para valores De derivadas De F De outras identidades Muito grandes Então é como se você Produzisse É como se fossem Bicos Você fica com Muito pontiagudo O gráfico Como se fosse assim Muito canto vivo Imaginar alguma coisa O gráfico Fica muito pontiagudo E já viu Ele vai desaltir Você dá pequenos Passos numéricos Mas isso representa Um ganho de processamento De tempo Muito grande Aí eventualmente Não tem como integrar O código para Não consegue Tem que ser um Mágico do Python Para conseguir fazer A integração O Sandro Está ajudando a gente Ele teve a ideia Ele implementou Com o C Junto com o Python Foi legal A gente agora Está tentando dar uma olhada E qual é a mágica Que ele fez Uma boa sorte Outro detalhe Mas aí é descrito Acaba sendo descrito Você definiu As condições iniciais Lá no texto Da sua qualificação Que é o FN O Fzão N Eu sei o que é Porque está lá No outro artigo Nessa última sessão Da sua qualificação Você não explicou Muito bem As coisas Os detalhes O F apareceu De repente O FN É claro Que você vai escrever Mais atenção Mas não está bem explicado O lance da condição inicial O F1 O F2 Então Eu até ia tirar Porque eu não expliquei Bem até essa parte Mas é porque As condições Então Eu estava tentando usar E eu estava tentando integrar Com o ajuste Tá E as condições iniciais Eu ia tratar até elas depois Mas aí eu até pensei em tirar E não ficou bem explicado Eu botei isso também Falei Nem vou colocar aqui Inclusive Eu até tive esse cuidado também Com as variáveis Com as variáveis Não lineares Porque eu não tive tempo De estudar Que é uma outra maneira De atacar o problema Entendi Eu não consegui Eu não tenho tempo de tirar Falei Agora já está pronto Mas de fato É o FN As condições iniciais Da Nenon ali Não tranquilo É só para avisar Que não está contínuo Por isso que eu nem coloquei aqui Até me esqueci de avisar Isso também E as variáveis Não lineares Também Entendi Bom As outras perguntas Que eu tenho aqui É Onde está a discussão Dos resultados Da última sessão Porque não tem discussão Da parte de magnetogênese Não tem muita discussão Acerca daquele gráfico Que você coloca lá Mas como você É Então Então Que também o trabalho Estava em andamento O produto Você deixa em uma hora E a apresentação na outra Aquilo aí Eu já vintei mais Aquilo aí Eu já joguei fora Acabou ficando É porque assim Se eu ficasse alterando tudo Acabava Eu falei Então vou mandar Que depois eu escrevo Que ainda está em andamento Tudo bem Aí eu falei Não deixa Porque aquilo aí Também já caiu também É qualificação Está o tempo todo Em mudança Eu entendo Mas eu imaginei Quando você apresentou Já vi que no finalzinho Estava mudando Então independente Do que está escrito ali Você vai depois colocar A escrita final Do que você conseguiu fazer Exatamente O gráfico final Sim, sim Bom Então é basicamente isso Você tem já um artigo pronto E o outro está quase pronto Então você pede parabéns E boa sorte aí Boa sorte aí na integração Valeu Obrigado Sandro Por favor Bom Obrigado pelo convite Para participar É sempre divertido Participar de qualificação De defesa Eu gosto pelo menos Um trabalho bem interessante O Marcos fez um monte De coisa diferente Trabalhou pra caramba E É sempre bom avaliar Um trabalho assim E como o Gustavo falou Eu acho que não vale muito a pena Ficar em detalhe técnico De texto De coisa do tipo Então eu vou Só para perguntas conceituais mesmo Só mais para bater papo Sobre física A física do que você está fazendo E Para deixar algumas coisas mais claras Talvez te dê algumas ideias De como discutir melhor Um ponto ou outro Então vou pegar aqui Minhas perguntas Só um segundinho E Para mim é claro Porque Eu trabalho com essa área Faz bastante tempo Mas eu acho que Quem Um cosmólogo qualquer Que olhar isso aí E ver que você usou Um ômega Total Diferente de um Ele pode achar estranho Você pode explicar um pouco O que você acha daquilo Quando você escreve a equação de Friedman Que você vai fazer a cola ali Com a parte quântica Você bota assim Um ômega Da matéria Que vem ali Da fase quântica E um H0 Você pode me explicar um pouco Qual o significado Você tem um ômega total Diferente de um O ômega maior Você diz O parâmetro de estado Não, não O ômega maior A densidade Adminacional Dividida pela densidade crítica Deixa eu ver Onde é que está aqui Você acha que é um lugar Só um minutinho O ômega maior Deixa eu ouvir Na apresentação Mas Está no texto Ou é na apresentação Na apresentação tem O ômega maior Aqui Como é que é? Bota aqui Assim O aponto sobre A ao quadrado Vai ser o ômega H0 ao quadrado Deixa eu ver O ômega Logo no começo Porque agora eu estou vendo aqui Logo no começo Você pode compartilhar a apresentação? Porque aí a gente olha Nossa, claro É bom que vai falando dela aí Beleza Isso É a 2 Na Aqui é 2.43 No texto No texto mesmo Pode seguir um pouco É isso aqui? Aí, na 4 Na função 4 Isso Sim, diga Então, se você botar A igual a 0 Vai ser 1 Aquele fator ali De A0 sobre A Vai ficar igual a 1 E aí o lado esquerdo O lado esquerdo Vai ser H0 Não, não Pega na equação 4 mesmo Equação 4 Isso Pensa na última Na última igualdade A direita E a segunda A esquerda Então, quando você botar O A igual a 0 Aquele H ao quadrado Vai virar H0 ao quadrado Certo? Certo Só que aí do outro lado Você tem H0 ao quadrado Também O A0 sobre A Vai ficar igual a 1 Então, isso aí Vai te levar A ωR igual a 1 ωR0 igual a 1 Sempre, né? Entendi É como se ωR0 Fosse toda Toda a constituição Do universo Como se ele fosse Constituído Tudo fosse Constituído De radiação Pelo que eu entendi Se ωR0 ωR igual a 1 Aqui Então, o que eu quero dizer É o seguinte A equação 4 Implica em ωR0 Igual a 1 ωR0 Igual a 1 Só você olhar Para a equação 4 E calcular ela Em A igual a 0 Tá Aí a gente vai Para ωR igual a 1 ωR0 igual a 1 Mas então Se é o parâmetro De densidade Como se fosse Um percentual Da constituição Do universo Seria como se ele fosse Todo o constituído De radiação No início No início Hoje Sim É o que é estranho Sim, para ser consistente Exatamente Como se ele fosse Assim, todo o constituído De radiação Isso Então Esse aqui Tá Mas aí a gente fez O A0 O A0 igual a 1 É isso que você falou Para a gente chegar A esse resultado Não, você tem que fazer O A igual a A0 O A igual a 0 O A igual a 0 Que é o fator de cala Que está aqui Certo O A igual a 0 Está aqui Certo Tanto faz Aí vai só complicar Sua vida Hoje É só para a próxima equação Não, mas o ponto O ponto, Marcos É o seguinte Tem que tomar um pouco De cuidado com essa expressão Porque O que acontece Na prática É que a gente A gente não fala Que o H Hoje É igual a H0 A gente coloca O H0 Cosmológico Que a gente mede hoje O 68 O 72 Né Que é o número Por segundo O Megapass A gente coloca Como Uma escala De referência Entendeu Então na verdade Quando você muda O seu ômega R Ajustando os parâmetros Do bounce ali Você está Dizendo Que esse universo É igual O nosso universo Mais com Um H0 Efetivo Que vai ser A raiz de ômega R Vence H0 Mas então Na verdade Você está mudando Um pouco A taxa de expansão Do universo De quando ele tem A mesma escala Que ele tem hoje Entendeu Entendi Mas é por isso Até que a gente Usa eles aqui Nos denominadores Sim, sim, sim É por isso que a gente Até para tornar Os parâmetros Dimensionais Para comparar Com os outros Modelos de universo Agora entendi Que você Está dizendo Não, sim De fato Mas a gente Usou eles Por conta disso Eles chamam Só para fazer Os intervalos De validade Em comparação O que eu quero Chamar a tua atenção É justamente Se alguém Que não entende O assunto Olha a equação 4 Ele vai falar Que está errado Entendeu? Entendi Se ele olhar Para a equação 4 Ele vai concluir Se H Calculado Em A0 For igual a H0 Ele conclui Imediatamente Na equação 4 Que ômega R É igual a 1 Entendi Ou seja Se a equação 5 Estaria errada Entendi Então vale a pena Pensar um pouco nisso Depois se você quiser Eu posso te explicar melhor Pode mandar Para eu entender melhor Para você colocar Na versão final Deixa eu Para o próximo Pergunta aqui Tá Bom A evolução unitária Eu entendo Eu já comecei bastante Com o Nelson Não sei se concordo Muito com ele Em relação A evolução Porque ele fala Ah, mas a gente Só quer a fase Então a função de onda Pode ser qualquer coisa Não precisa integrar A 1 Nem nada Tudo bem Eu acho que É uma tentativa válida Só que eu gostaria De ver Nesse tipo de análise Não sei se não ficou Claro para mim Como é que é Exatamente Mas veja Na prática A gente observa A mecânica quântica Com a evolução unitária Então por mais Que você possa Querer permitir Outras coisas Você tem que mostrar Como que essa Mecânica quântica Que não era unitária Em alguma fase Do universo Por alguma razão Se torna Uma mecânica quântica Unitária Eventualmente Entendi Ela tem que recuperar Os casos conhecidos Em algum tipo De situação De limite físico Ela tem que Deixar de ser Não unitária Ou pelo menos Ser efetivamente Unitária Eu não sei Alguma coisa do tipo Certo? Vocês tem alguma coisa Nesse sentido? Bom O que eu sei Assim O que eu sei É porque a gente Só usou o fato De ela não ser unitária O que a gente usou Foi só A situação De como ela não tem Relação com probabilidade A gente não fica Com o problema De ter uma produção De qualquer constituinte Universo Vinda do nada Porque se você Não conserva A probabilidade Ele evoluiu Produzir uma coisa Que você não explica Então nessa situação De ricochete A partir da Interpretação De Ibaruliboma A gente não tem Mas agora Recuperação Essa evolução unitária Eu não tratei Essa parte Só assumir Nós falamos Não, dá pra gente usar E tudo mais A gente usa E aí Obtenha os parâmetros Tudo mais Agora recuperar A mecânica quântica Usual Que nesse caso Seria A quantização Canônica Da equação De Willian-Devitt A partir Desse tratamento Não ouvi Mas eu entendo O que você está dizendo Tem que recuperar Que o que já é conhecido Estender Não diminuir Ou pelo menos Mostrar Que tipo De circunstância Física Aquela coisa Que não é necessariamente Unitária Passa a ser unitária Ou pelo menos Aproximadamente unitária Aí até Você teria que perguntar O que você estuda Mecânica quântica Bumianga Eu comprei a ideia Eu falei É possível Então vamos embora Interessante Agora tem que falar Com cara de Bumianga mesmo Entendeu? Beleza Beleza Deixa eu passar aqui Para a próxima No assimétrico Eu vi aquele limite Eu vejo aquelas O limite assintótico Do fator de escala E geralmente Aquela inclinação Final dele Que ele atinge É a inclinação Que vai dar O caso clássico Ou seja Você pega aquele gráfico Do fator de escala Como função do tempo No caso não unitário O limite assintótico Também bate Com a equação de estado Um terço Ou a equação de estado Arbitrária Que você está usando? Bate Em um artigo Agora já tem um tempo A gente fez Em um artigo A gente mostra Mas bate 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 com a equação De estado Um terço também Mas é porque Ela parece assim Está bem inclinada Numa inclinação Que não parece ser igual Aqui diz Isso E ela bate Com o caso Um terço aqui Todos eles feitos Para o caso Um terço Porque sem isso Inclusive A gente não conseguiria Nem fazer Porque as expressões Ficariam mais complicadas Porque o t Seria uma outra variável Aquele t maiúsculo Ele na verdade É tempo conforme Então a gente também Fez tudo isso Em função de ômega É igual ao t Esse ômegazinho É igual ao terço Ele bate Nesse caso Ele bate A gente impôs A gente impôs Bate com a equação A gente impôs Tudo bem Tudo bem Ok Bate porque foi imposto Mas assim Como que Como é que eu entendo Essa inclinação Como sendo a inclinação Que eu obtenho Lá da radiação Porque está bem Diferente Depois quando me afasto Mais do bounce A coisa muda De novo O que acontece? Pelo que eu entendi Aqui Aqui é um estudo Dos passos parâmetros Então não são todas Entendeu? Não são todas É como se eu dissesse assim Não são todas Que ainda tem um significado Físico satisfatório A gente está estudando O intervalo de parâmetros Capazes de produzir Não necessariamente Todos são físicos Entendi A gente está estudando O seguinte Como que os parâmetros Se modificam Na medida que a gente Modifica esses elementos No nosso modelo Daí a gente estima De fato Alguns não são físicos Que a gente já tem Isso você tem razão Mas aqui é um estudo Dos passos parâmetros Tem uma coisa interessante Tem um pessoal Fazendo uns trabalhos Sobre mudança de tempo Para resolver o problema Do tempo Na gravitação quântica E aí Eles têm obtido Um resultado Que eu achei engraçado Que é Um efeito De mudança Na velocidade Do som Das perturbações Cosmológicas Como um remanescente Da fase quântica Ali perto do bounce Entendi Me parece uma coisa Similar aqui Uma coisa que Você vai ter uma equação De estado Que deveria ser igual A um terço Por ser radiação Mas alguma coisa quântica Mexeu nela E no fim Parece Uma equação de estado Parece que esse universo É compatível Com um universo Clássico Contendo um fluido Que não é mais radiação Por mais que seja Então para isso Se tratando Dessa interpretação Aqui A gente deveria Estudar o potencial Quântico Que aparece na equação Provavelmente Isso vem dele A cara dele Eu não botei ele aqui Mas é uma boa pergunta Talvez a cara dele Explique isso Parece que vai ter Um potencial quântico Que vai perdurar Até a fase clássica Alguma coisa Meio esquisita Pode acontecer Pode acontecer Mas é de fato Bom Isso era mais curiosidade Bom Em relação ao equilíbrio Você estava falando Sobre ter ou não ter equilíbrio Bom A gente sabe Um resultado Razormente antigo Bem conhecido De que não existe equilíbrio Para partículas massivas Em Friedman Mas você tem equilíbrio Para as partículas Ultrarrelativísticas Ou aproximado Para as ultrarrelativísticas E exato Para partículas De massa zero O que está acontecendo aí Porque Veja Por mais que você possa dizer Que existe um limite Que geralmente é quando A temperatura Ou a energia associada A temperatura É muito É muito menor Do que a energia associada A massa de repouso Das partículas Em questão Nesse limite Você pode fazer Uma aproximação Razoável De equilíbrio E no limite oposto Também Mas Como a gente está tratando Um universo em bounce Em que ele vai passar Praticamente por todas as escalas Eu esperaria Que existisse uma fase Da evolução do universo Em que a gente está justamente No momento Em que ele não pode Fazer essa aproximação Ou seja É no momento Em que você vai ter Uma concordância Está vendo Esse tau Muito menor Do que H1 Você vai ter um momento Lá na sua evolução Que isso vai ser igual H1 H-1 E é isso Vocês fizeram isso Ou vocês consideraram Sim No artigo a gente até explica A produção para antes A produção para antes O tau Sempre que há produção A gente tem esse tau Muito menor Do que a taxa de expansão A gente para antes É que aqui Não está me exprimindo Mas no artigo A gente tem lá A produção sempre Ocorre nessa situação Para que o equilíbrio ocorra Mas o que acontece Nessa fase Porque assim Você começa com uma coisa Tipo Fermi-Dirac Uma distribuição Fermi-Dirac Mas quando você passar Por essa fase De não equilíbrio Vai ter deformação No espectro Mas a gente assumiu Que essa deformação É pequena Para esse momento Do universo A gente assumiu isso É essa questão A gente assumiu Que essa deformação É pequena Aí o que a gente assume Também É que por exemplo Que a nossa magnitude De produção Ela é capaz De produzir antes Que essas questões Tomem um efeito Assim Considerável Por assim dizer A gente já assumiu isso Então vamos assumir Que essa Aí a gente pode fazer isso Controlando inclusive A escala de corda de energia E MIB O quanto que você produz O MIB pode te dar isso Vocês testaram isso Ou vocês fizeram Uma suposição De trabalho E seguindo em frente A gente fez uma suposição De trabalho E seguindo em frente Mas pode ser um teste Interessante até Pensar nisso Sim, sim Tem uma Você usou Aqueles acoplamentos lá Eu entendo que A gente precisa Partir de algum lugar Para fazer a coisa Para trabalhar Mas vocês tem alguma motivação Para aquele tipo de acoplamento Principalmente aquele acoplamento Ali com o J E o acoplamento Tem uma justificativa Física para eles Com a corrente bariônica Isso Esse aqui é violar CP Só Eu entendo o que você quer Que aconteça Mas por que você coloca Aquele acoplamento Ah, mas você faz Uma correção Dez grupos Não sei o que E aparece acoplamento Daquele tipo Sei lá Coisas assim Às vezes acontecem Ver como o modelo padrão Funciona Ver como é que se viola CP E faz uma coisa parecida A verdade é essa Tá Ver como o modelo padrão Funciona assim Então vamos ver se Existe alguma coisa Um modelo cosmológico Que a gente tem aqui Que se acoplou Com a corrente bariônica Na origem do universo Para produzir partículas Entendeu? Essa foi a motivação Aliás, a grande parte A grande maioria Quando a gente Montou esse De peixe Quando a bibliografia Dá uma olhada A gente percebeu Que a grande maioria É a mesma justificativa Pega o modelo padrão E coloca no cenário De modelo cosmológico De certa forma Então é uma fase Que você ainda está Sondando as características De acoplamento Até porque assim É, exatamente Até porque assim Modelo padrão Espaço curvo É uma coisa Ainda bem conhecida Sim, sem dúvida Tem muitas coisas Espaço curvo É assim Modelo padrão A gente passa uma curva Aí a gente Aí a grande motivação É sem peça Aqui a única A grande diferença Da gente É que o nosso O Gustavo falou É que até o nosso campo Ele não necessariamente Tem a ver com ricochete Se a gente puder Pensar isso aqui Num cenário Que não é com ricochete Também aconteceria Do mesmo jeito A grande vantagem aqui Foi como se a gente Ter esse campo Como oriundo De uma função de onda E também O campo que dirige O bounce E depois a ideia Propor assim A ampliação do trabalho É propor uma Lagrangiana mais geral Onde você tem esse campo Produzindo mais coisa Eu acho que aí Vai ver o significado Físico dele Quando você tem assim Ele se justificará Fisicamente Quando ele produz Mais coisa Mas em algum momento A gente usou O modelo padrão E como você faz Violação lá E vamos embora A gente Eu acho que Se não me engano O primeiro trabalho Que a gente pegou Sobre isso Foi um artigo Em 85 Se não me engano Usava o campo escalar Do slow rolling Da inflação Então usava esse campo Lá atrás Falava que ele tinha Um comportamento Que era capaz De produzir E tudo mais Usava esse campo Lá atrás Falava a melhor maneira De você quebrar Espontaneamente Até violação espontânea Sempre com esse campo escalar Tá certo Tá ok Beleza Outra coisa Mais um comentário Em relação ao XB Então assim Eu acho que Foi super importante A colocação do Gustavo Em relação ao XB A escala do Bounce A gente tem um monte De restrições sobre ela Primeiro a gente não quer Que ele seja muito fundo Porque a gente não quer Passar de uma fase Que a nossa Tentativa de gravitação quântica Não seja Uma extrapolação Sem justificativa E você tem Você precisa ter Uma profundidade grande Para não atingir A escala do núcleo síntese Mas tem que tomar cuidado Porque Além disso O XB Ele basicamente Ele é a influência principal Na amplitude Das perturbações Então se você imaginar Que o seu universo Também tem perturbações Ali no seu campo Tem radiação A radiação tem perturbações Essa perturbação Eventualmente vai ser A semente da CND A amplitude Dessas perturbações É controlada Pelo XB A amplitude Da intensidade De geração De modos tensoriais Também No trabalho Que nós fizemos Com o Pisco Nelson A gente viu também Que a quantidade De partículas Gerada Se você estudar Agora Criação de partículas Na fase de contração Também É controlada Pelo XB Então Às vezes é interessante Eventualmente Não sei se vale a pena Na sua tese No futuro Fazer uma coleção De resultados Sobre XB Para talvez a gente Até conseguir fazer Uma restrição dura Sobre ele Porque seria bom Esse tipo de modelo Bem constrangido Porque eu acho Que dá uma certa Robustez Para a análise do modelo Sim De fato E outra coisa Eu gostaria Eu ficaria muito interessado Se alguém tivesse Eu tentei interessado Em ver Se alguém tivesse Interesse Em fazer Bounce Com o stiff matter Porque o que acontece Na prática É que a gente vê Que o efeito quântico Do stiff matter O efeito quântico Que você obtém Colocando uma função De onda tipo Gaussiana É geralmente Com a presença De uma coisa Tipo stiff matter Só que com densidade De energia negativa E isso gera o bounce Então se você Já tem uma coisa Que é stiff matter Também A minha impressão É que você vai ter Algum problema ali Entendeu Então Como foi mencionado Eu acho que fica interessante Também ficar essa dica Quem quiser explorar Bounces com matéria dura Pode ter um resultado Novo e diferente Interessante Beleza Mas é isso Marcos Eu gostei do seu trabalho Eu acho que você está No bom caminho E em relação A parte de A parte eletromagnética A gente está fazendo juntos Então acho que não tem muito Para eu te perguntar Aqui agora Acho que o trabalho Já está indo também Em uma boa direção E é isso Obrigado Pelo convite Bom Na falta de outra pessoa Eu posso talvez encerrar Não sei A secretária Ela está nos escutando Talvez Ela deve estar monitorando o YouTube Eu não sei Acho que é com o Edu Que é Larissa Isso A gente precisa dela Para encerrar Oi Estou aqui Olá Acho que encerramos Por aqui as perguntas Ah sim Vocês receberam o parecer Que eu enviei Por e-mail Recebi e-mails aqui Então Na banca de qualificação Agora o Marcos Se retira Ele só vai receber O resultado Por e-mail Depois Com o parecer Que vocês me enviam Novamente Tá bom Tá ótimo Legal Então sairemos Quer dizer Saíram todos Então o Marcos sai Você e o Gustavo Isso Pode permanecer na sala E aqui mesmo Vocês vão deliberar Vou só encerrar o vídeo Lá no YouTube agora Então eu saio Só recebo depois primeiro Minha participação acabou Tá bom Tchau 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 Tchau